Música Música Ela queima uma voz Quebra copo na pia Tropeçar o sofá Açúcar, o leitinho A culpa ainda é minha Ela com casmas Ouça as minhas camisas Pra ter medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo com os outros Mas você sabe que o esquema é outro Trocar o suíço pra malandro Não querer crescer o olho Eu quero ouvir vocês Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o amor, é o amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o amor É o amor Fui do mesmo ponto e já acabou Oh, paixão Tá doido que eu vou Fazer propaganda de vocês Joga a mão Joga o céu, joga o céu Queremos ouvir vocês Tá doido que eu vou É pavor É minha tudo mesmo Pronto e acabou